Maria de Fátima é uma campeã no que toca a Missões Continente. Já cumpriu 17 desafios, entre eles confeccionar uma receita com base em excedentes alimentares. A Fátima é uma verdadeira campeã das Missões Continente, tanto é que já cumpriu 17, acertei? 17 missões. Sim, sim. E é idosa, é muita missão cumprida. Muita. Vamos relembrar algumas delas. Portanto, o aproveitamento de fruta. A Fátima já fez tanta coisa que até merece o primeiro lugar no ranking das Missões Continente. Aqui uma forma de confirmar quem é que tem feito o melhor pelo mundo, não é? Sim, sim. Missão Continente, vamos a Heróis. O Heróis mostra-nos o nosso... Porque a Maria de Fátima é uma heroína. Mostra-nos o nosso ranking. Portanto, tenho 17 missões concluídas, tenho 5 crachás. Eu vejo que acima do nome da Maria de Fátima está o Marco. Quem é o Marco? É o meu filho. Podemos dizer que esta é uma família exemplar no que toca a cumprir boas missões. Por isso, parabéns, Maria de Fátima. Muito obrigada. Parabéns. E continue a fazer o bem por todos e pelo mundo. Obrigada. Todos podemos ser heróis. Bastam pequenos gestos para fazer a diferença na vida de alguém, na sua comunidade ou na proteção do planeta. Vá já ao site Missão Continente, conheça as missões que estão disponíveis para si e partilhe a sua experiência. Acredite que a sua participação pode mesmo ser um superpoder. Muito boa tarde, Fátima. Como está? Seja muito bem-vinda aqui ao Tarde C. É muito gosto em recebê-la. Uma campeã. 17 missões. Diga. 18. 18. Qual é a 18ª? Era apanhar lixo à beira-rio ou na praia e fazer a reciclagem do mesmo. Como é que escolheu estas missões? Portanto, na altura, eu trabalho no Continente Valongo, o meu diretor e a nossa RH chamou-nos e propôs-nos um desafio, se queríamos fazer as missões do Continente, para ajudar o próximo. Portanto, quem quis... O que é que achou? Que eram missões muito complicadas? Ou pensou assim, não, isto são coisas que eu consigo fazer? Eu achei que conseguia fazer, porque é assim, eu sempre gostei de ajudar o próximo, porque também já precisei e tive quem me ajudasse e gosto de ajudar. E, portanto, eu achei que não ia ser nada muito difícil, nada muito complicado. E a verdade é que estas missões do Continente estão ao alcance todas as pessoas. Sim, sim. Porque são pequenos gestos. São pequenos gestos. Ora, 18. Ali vimos uma que foi reaproveitar alimentos. O que é que fez? Estava com um bom aspecto. Portanto, fiz panquecas de banana. Com banana já assim de madurinhas? E depois os meus filhos já não as comem, então, para isso, ou para fazer iogurtes, ou para fazer batidos, utilizamos... Portanto, já reaproveitou alimentos, já apanhou lixo à beira-rio, outra missão. Já dei sopa a um pobre. Muito bem. Já dei roupa a crianças necessitadas. Portanto, escolheu de um elenco de missões que está no site. Bom, sempre saindo missões novas e sempre que saía uma missão, eu completava. Portanto, nós vamos ao site Continente, não é? É um site que nós estamos aqui a passar, Missão Continente, e escolhemos a tarefa. Sim. E, portanto, aquilo todas as semanas, praticamente é todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, é-nos lançado um desafio. E é tão fácil, não é? Muito fácil. É tão fácil. Eu sei que há desafios assim, por exemplo, confeccionar refeições para doar, até mudar, fazer uma mudança de lâmpadas em casa, destas que as estão muito para lâmpadas LED, não é? Há coisas tão simples, reciclar o lixo. Fazer uma caminhada ao ar livre, para evitar a poluição do ar. Coisas básicas que todos podemos fazer. Todos podemos fazer. Portanto, e é muito importante termos hoje aqui a Fátima, porque a Fátima dá a cara por todos nós, no sentido de que todos podemos fazer. Basta ter vontade de fazer. Ter vontade disso. Sim, sim. Agora, não pode ir para casa a pé, porque é de Valongo, mas lá na sua zona anda muito a pé. Sim, sim, sim. Muito bem. Olha, ou quando for a continente Valongo, ou quando for a Valongo, melhor dito, vou visitá-la. E logo vem. É bem-vinda. A missão é que podemos cumprir as duas. Sim, sim. Pode ser? Pode ser. Então está combinado. Eu agradeço muito e desejo a todas as pessoas que tenham este gesto, não custa nada, escolha uma missão. São coisas tão simples como às vezes mudar uma lâmpada, como às vezes usar o mesmo saco de compras. Sim, também. Não é? Sabe que eu já tenho uma alcofa. É bonito. É bonito. Sim, senhora. Ó Fátima, muito obrigada por ter vindo. E muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. E aí, ó Fátima e aí. Muito obrigada. Tchau. E aí, ó Fátima. E aí, ó Fátima.